Olá galera, continuando aqui nossa última etapa aqui da parte de loadout, né, equipamentos. Agora eu vou falar pessoal de carregadores de bateria, né, para as Aegs, tá? Então, é uma dica que eu peguei, né, que eu fui estudando, né, sobre Airsoft, quando eu comecei, e depois que eu peguei a manha, foi show de bola, tá? Então, uma dica que eu vou dar para vocês, interessante, para quem está começando, ou para quem, uma vez, tem dúvida sobre isso, né, beleza? Então, assim, existe carregadores no mercado, né, que a gente pode falar carregadores inteligentes, e aquele outro normal, que eu vou mostrar aqui agora, que é a foto, ó, esse aqui é o mais simples, né? Você vai pôr aqui a foto, você vai pôr aqui, esse carregador aqui, ele mostra em três luzinhas, né, três luzes, então, ou seja, se você tiver dois tipos de bateria, por exemplo, Lipo ou Life, Então, você tem que comprar um carregador para cada bateria, então, tem que ser um desse para lá e um desse para ali, porque são diferentes a forma de carregar e balancear, é, teoricamente, ele não balanceia, tá? Então, ou seja, esse aqui é mais simples, você põe a tomada, conecta na bateria, conecta no, aquele, aquela, um plugzinho que vem na bateria, branquinho, você conecta nele, e, 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 e ele vai somente carregar as cedas, né, então, são três luzinhas, né? Então, quando as três tiverem, né, uma cor X, e as cedas, todos estão carregados, né? Então, é assim mesmo, você coloca na energia, bota aquela plugzinho branquinho nele, e ele vai carregar a bateria, né? Carrega, carrega, tá? Só que, assim, ele não balanceia as células, ele não te mostra como é que tá a célula da bateria, então, é um carregador muito mais simples, então, assim, a sua bateria, ela vai ter uma durabilidade menor, ele não tem esse cuidado, entendeu? Então, um exemplo agora, nessa época de pandemia, que estamos sem jogar, você não conseguiria colocar a sua bateria em storage, que é o quê? Em standby, pra que ela fique ali conservada até a gente voltar a jogar, entendeu? Então, é um carregador que ajuda, ajuda, tá? Mas, eu não recomendaria isso pro carregador, beleza? É, eu vou falar aqui agora, do carregador, que eu sempre utilizei, de repente, quando eu comecei, quando eu peguei uma Ubisu sobre isso, né, e até hoje tá aqui, minhas baterias estão sempre tranquilas, tá? Nunca tive problema, assim, a não ser quando uma que veio com problema, eu comprei e deu problema, mas foi, já veio assim, eu acho, e também devido ao tempo que também passou, uma desde quando eu comecei, depois de 5, 6 anos que ela foi estragar, né? Mas, em relação a manter ela, se não fosse esse meu carregador aqui, com 3, 8 anos, eu teria ido pro saco, a bateria já, ok, pessoal? Primeiro eu vou mostrar, esse aqui de cima, será pouco, vou colocar aqui, é o Imax B6AC, tá? Então, esse carregador tá aqui em cima, tá? É, eu tenho um link, né, do YouTube, onde o Thiago Camuflagem, ele faz, é, um vídeo explicativo, como é que se utiliza o Heldo Inteligente. Então, eu aprendi nesse vídeo a utilizar. Então, eu recomendo ele pra vocês, é, assistirem no YouTube, né, porque aqui eu não vou falar como é que, eu vou dar só uma dica geral, né, Mas, ele ensina como é que funciona, como é que você configura direitinho, entendeu? Eu vou falar só uma dica geral, o que, como eu faço e qual o benefício que tem. Ele, já nesse vídeo, ele explica direitinho o que eu aprendi a utilizar, tá ok? Só que, assim, esse carregador aqui que ele explica, ele só tem um porém. Eu vou mostrar aqui o meu, né? Esse aqui, ó, é igual, tá? Só que esse aqui é o B6, ó. Esse aqui é o B6, né? É igual o que o Tiago vai mostrar aqui em cima, que o Tiago mostrou. A vantagem desse aqui, é que ele, o de cima, a fonte de energia, ele é embutido nele, porque ele é maiorzão, né? Ele é maior, né? Então, é embutido nele aqui a fonte de energia. Então, o que é a desvantagem desse aqui? Se queimar a fonte, aí você tem que comprar outro desse, outro, outro imagens, né? Nesse, no caso aqui, ela é separada. Então, minha fonte, né, pegando aqui, ela é separada. Então, se estragar, se estragar, eu compro outra, beleza, aqui, ó. Então, eu vou lá na feita de bordados, compro outro dessa, vejo aqui qual é a especificação, o compro dessa, tá tranquilo, né? Agora, nesse aqui do Tiago, no modelo, ela é embutida no iMax. Então, ou seja, é uma desvantagem que se queimar, você tem que comprar outro iMax inteiro. Nesse caso meu aqui, não. Eu vou só trocar a fonte e tá zerado, entendeu? Então, ou seja, se for comprar um iMax, compra desse aqui, tá? Esse aqui que eu acho que é mais recomendável pra você não ter problema depois, né? Beleza? É igualzinho. A única diferença é essa. E aí eu peguei esse, acho que até num vídeo, ele dá esse macete aí. Essa, esse é um ponto negativo desse iMax do B6AC, tá? Então, esse aqui é o B6, né? Existem outros tipos também, esse aqui só que tá aqui em tudo inglês, tá? Existem outros tipos que é o turning, acho que o Sérgio até me falou, um amarelinho, que também é ótimo também, e é tudo em português, tá? Então, assim, existem outros mercados hoje, deve ter outros também no mercado, mas qual a diferença desse aqui? Porque esse aqui você tem opções de vários tipos de bateria pra carregar, você pode pôr em stand-by, você pode balancear suas células nas três células, ou seja, manter ali a carga igual pra todas elas, entendeu? Então, ele consegue manter a sua bateria com mais durabilidade do tempo de uso e conservar ela, entendeu? Então, o que ocorre? Eu comprei esse aqui e sempre utilizei e nunca tive problema, graças a Deus, tá? Então, aqui eu consigo configurar as minhas Lifes que eu tenho e Lipo e outros que tiveram, eu tenho vários modelos, né? A Nikometraí dentro, tem acho que os cinco ou seis, sete tipos de bateria que eu posso utilizar aqui pra carregar, né? Como eu só uso o Life e Lipo, então eu uso só os dois, né? Então, tem as amperagens aqui, você pode colocar as amperagens, tranquilo, tá? Aqui é o cabo que eu conecto, né? Então, aqui, aí o que acontece? Como as minhas AX são o XT, né? Então, o meu que tem que ser XT pra poder conectar o carregador, né? Então, eu venho aqui, ó, né? Coloco aqui, ó, né? Preto com preto, vermelho com vermelho, certo? Então, aqui, eu vou colocar a bateria minha que são todas XT, tá? Aqui, ó, são as entradas pra você balancear a bateria, tá vendo aqui, ó? A branquinha aqui, então, ou seja, tem aqui a entrada pra Life e a entrada pra Lipo. Então, você vai ver que quando você pega a bateria, eu não peguei nenhuma aqui, a de duas células é menorzinha, aquela parte branquinha é menorzinha e a Life é maiorzinha. Então, se é só olhar aqui qual é, se é de 3 ou é de 4, né? Aqui, ganchinhos, e conecta aqui e coloca aqui na bateria, tá tranquilo, tá beleza? Outro detalhe, né? Antes de fazer isso, né? De conectar a bateria, então, você vai ter que ir lá nas opções, eu não vou mostrar aqui porque o Thiago mostra lá no vídeo, né? Então, você vai lá e coloca lá, você vai colocar, você é Lipo Life, né? Aí, você vai colocar lá, ele explica como é que funciona a questão de 0.3 por segundo pra poder carregar. Agora, eu não sei explicar como é que ele fala, mas ele te explica como é que é. Você vai ter que colocar qual amperagem, se é 1500, 800 amperes, se é 1000 amperes, tá? Se é 500 amperes, tá? Então, você tem que colocar isso também. Aí, você vai voltar lá nas opções que ele vai mostrar pra você e vai colocar a bateria depois disso que você configurar o teu iMax, com a bateria correta, o tipo e qual amperagem correta, né? Se é duas ou três selos, né? Que aí, você vai conectar a bateria, né? Aí, você conecta bonitinho e aí, sim, você manda carregar, tá? Esse aqui eu tenho que configurar. Eu não sei se tem algum iMax, algum outro no mercado que já reconhece automaticamente e já faz isso automaticamente, tá? Então, eu tenho que verificar. O que acontece? Porém, eu tenho outros tipos de bateria, outras entradas, né? Às vezes, você tem uma EG que você trocou o plug diferente ou ficou o contrário, né? Então, ou você tem algum colega que é carregado teu iMax, que não tem o plug correto, né? Então, o que eu fiz? Na época, o Carioca me ajudou. Então, eu tenho um tipo de adaptadores que eu posso ajudar alguma pessoa se precisar, né? Então, tipo aqui, ó. Eu tenho um XT com esse tipo de saída e entrada que eu posso configurar aqui no meu, tá vendo? Então, aqui eu posso colocar. Se o cara for o contrário, tá aqui no meu, pra conectar, vendo? Eu posso adaptar. Eu tenho desse tipo aqui também, ó. Agora, não que eu remacho com a FM, mas, tá vendo? Então, se for diferente, eu posso usar esse aqui também, pra adaptar. Eu tenho aqui, ó, saída pra Tamiya. Se for desse, se for assim, ó. Eu consigo carregar também, ó. Aqui tá igual. E aqui, se for desse saída aqui, eu posso pôr nesse Tamiya. Ou, se o cara errou, eu põe invertido. Então, eu posso aqui, Tamiya, invertido. Tá vendo? Aí, a saída, ó. Então, eu posso carregar a bateria com saída com plug Tamiya, entendeu? E, eu tenho uma pistola, que eu já mostrei pra você já que tem a bateria. A bateria de lipo, né? Aquela pequenininha, né? Então, ou seja, eu tive aqui também, que providenciar um adaptador pra poder calibrar a minha bateria ali. Pequenininha da pistola. Então, aqui, ó. Aqui, ó. Então, eu fiz aqui, XT60. E aqui, eu fiz ela, ó. Adaptei na pistola. Pra poder, eu consegui, pra eu poder conseguir carregar a minha bateria da minha pistola de AIP Airsoft, ó. Eu consigo carregar a bateria normal, né? Então, ou seja, eu criei mecanismo pra que eu possa carregar, dependendo do plug que a bateria for, eu consigo carregar no E-Max, entendeu? A verdade é o que eu falei. Ele tá com fornecimento pra XT60, né? Com esses adaptadores, eu consigo, né, carregar pra alguém a bateria se precisar, entendeu? Então, ou seja, é um equipamento, cara, excelente, tá? Nunca estragou, entendeu? Então, as minhas baterias, cara, é tranquilo. Vou lá, conecto lá, a amperagem, carrego, de boa, jogo. Nunca tive problema, né? Quando eu vou por jogos menos grandes, levo sempre duas baterias só, live, duas live. Levo em Max também, né, mochilha, se caso, às vezes, carregar. Difícil, nunca aconteceu, eu sempre usei duas baterias em jogos, aguentou de boa, tá? Então, ou seja, carrego elas tudo. Quando eu chego já, que tá muito baixa, né, que a live é um pouco mais complicada, então eu já chego, já carrego ou ponho em stand-by. Então, ou seja, é muito bom, cara, você usar esse tipo de carregador ou o modelo similar que existe também no mercado em português, né? Então, ou seja, o vídeo que vai tá aqui, né, o CA vai disponibilizar aí o link, né, do YouTube, do Camuflagem, que fala sobre o IMAX. Igual eu falei, lá, o Thiago, o Camuflagem, ele explica como é que configura, por que é que configura, por que tem que botar uma numeração lá pra poder fazer o carregamento, né, quais são as opções, entendeu? Então, ele fala tudo lá, explicadinho, e foi isso que me deu uma luz e eu comprei esse tipo de carregador, que ajudou bastante, tá? Mantém suas IMAX com bateria tranquilo, né, e a durabilidade da bateria é enorme, porque tem um Life aí que durou 5, 6 anos, entendeu? E eu só não uso Life, então, origem, tinha amigos que já perderam várias Life em menos tempo, por que não utiliza esse tipo de carregador, entendeu? Outra coisa, eu falei, a única Life que eu tive problema, eu comprei pra jogar num jogo, eu acho que era o Cascavel 4 ou 3 também, e aí eu usei um jogo, usei no Cascavel, depois ela deu pau, mas eu acho que ela já veio com problema, porque depois eu comprei outra bateria de fora, veio, então até hoje com ela, mesmo uma amperar de mil, e até hoje ela não estragou, então assim, tive uma sorte, uma sorte com essa que eu comprei, entendeu? Então assim, é uma dica excelente, aproveitem, porque quem não tá entrando na sorte, a vez não tem esse tipo de conhecimento, né? Então, se você vai manter suas baterias com mais viabilidade, e não vai ficar gastando as vezes, pô, um ano tem que faltar bateria, aí dá pau em outra, por que? Porque não carregou direito, ou você foi carregar nesse carregador, como eu falei primeiro, não carregou a tempo, aí você vai pro jogo, no primeiro jogo a bateria acaba a carga, aí ferrou, tem bateria que se a carga acabar totalmente, ela não tem mais uso, né? Agora não lembro se é a Life ou se é a Lipo, então seja, você tem que ter esse cuidado também, a bateria, tem esses baterias que você não pode deixar a carga completa terminar, e outras até podem, né? E outra, tem bateria que tem risco de explosão, né? Então, tem que ter esse cuidado, ou seja, o Imax, é porque ele balanceia as células, né? Todas ficam iguais, e aí ele te avisa se alguma... E quando você não consegue conectar ou dar problema, é porque a bateria tá com... Deu pau. Então, ele avisa também, se a bateria tá dando problema na cela, ele avisa. Então, é excelente, tá? Então, pra quem tá começando, às vezes é... Hoje em dia, eu acho que o Max, na faixa de 150, 120 reais, entendeu? Depende aí o carregador, né? Tem outros aí que eu falei, outros no mercado bons também, que foi, tem esse tal de... Acho que é Turner, é um amarelinho pretinho. Ele é português, é bom também, é ótimo. Já vi, acho que a Roca tinha um. Então, pessoal, é ótimo. Recomendo. É carregador inteligente do que aquele mais simples. Tá, ok, pessoal? Então, isso foi um pouco aí das coisas que eu venci de loadout, né? Então, aqui a gente tá finalizando toda a estrutura, né? Que eu tinha montado das lives de loadout, né? Os próximos vídeos, eu vou tentar fazer agora já um vídeo mais prático, né? Então, eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo já com movimentação, movimentação tática, aqui em casa mesmo, né? Mas eu vou tentar fazer, porque tem que alguém tá filmando pra mim e aqui em casa eu não tenho. A minha filha tem 10 anos, não sei se a gente vai conseguir fazer isso, eu e ela. Mas eu vou tentar. Se ficar bom, eu mando. Senão eu vou ver alguma outra possibilidade de poder mandar pro seu design alguns vídeos pra gente poder treinar em casa, até em casa não treinar taticamente, em algumas situações de posicionamento, tal, pra poder não ficar ocioso, beleza, pessoal? Então, a ideia agora é que os próximos vídeos sejam mais práticos, né? Eu ainda vou ter, eu pedi pra uma live sobre os snipers, né? Eu vou fazer também, Samuel e Carlão. E também pedi pro Vinha do Rio de Janeiro também fazer também uma sobre DMR, né? E aí depois a gente vai estar postando aí essas, praticando mesmo a parte de treino, tá ok? Então, espero que tenha ajudado a vocês, algumas dicas aí pra quem tá começando, de dicas pessoais, que eu falei pra um pessoal minha, experiência que eu tenho nesses 5 anos, posso ter ajudado a vocês aí a abrir um pouco aí a mente e dar, assim, a ser melhor dessas coisas aí dentro do Airsoft, tá? Então, como eu falei, cada um vai do seu gosto, né? Na sua forma de adaptação dentro do jogo, né? Então, eu sempre exponho as minhas opiniões do que eu passei e o que eu prefiro, tá? Não quer dizer que seja pra todo mundo igual. Tá bom, pessoal? Então, obrigado aí e espero dar conta das outras lives aí. Valeu, tamo junto! Tchau, tchau!